Acha que moto custom é só moto grande, né? Só rarlão, essas motos, né? Peraí que você vai ver um negócio legal, que foi pra Bariloche, hein? Fala, Junão! E aí, galera? Começando mais um louco da semana, essa segundona. Tá frio aí? Aqui tá um pouquinho, né, Junão? Bem-vindos aí todos, Junão Manzata aqui, eu, Flávio. Bem-vindos a mais um louco da semana, com um monte de novidade. E, pra começar, se liga ao nosso modelo aqui, cara. Junão com a camiseta mangalonga do Los Condes Nova, já por causa do friozinho, né? O Junão é assim, tá frio, ele põe camiseta mangalonga, mas se você olhar o pé dele, cara, tá descalção, sem meia, nem nada. O cara não tem frio, pô. O que aconteceu, hein? Cara, tem muita coisa bacana aí, primeiro, agradecer a todos vocês por estar com a gente aí em mais um louco da semana. O Los Condes é um canal que fala não só sobre moto, não só sobre motociclismo, mas sobre o estilo de vida, o lifestyle. O que a gente gosta de fazer e um bem-estar, né, cara? Porque a vida é pesada e a gente tenta pegar leve com todo mundo e ficar mandando boas energias e good vibes, boas vibrações. E sem fumaça verde. Acho que não sai nada não, irmão. Aproveita agora que estamos começando, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu like aí e fica por dentro de tudo que a gente faz aqui no Los Condes, que sempre tem matéria legal pra caramba. Não existe. É igual cabelo de bacalhau isso aí. A Yamaha, nos anos 90, meados dos anos 90, aqui no Brasil, lançou a Virago, né? Na verdade, ela começou no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, a Virago. E aí a Virago ficou consagrada com a Mil e 100, naquele comercial do Look Strike, né? E tinha a 250, a 535 e a 750. A 535, a gente já falou aqui e apareceu na igrejinha uma 750, Junão. Pô, uma Virago 750, dá uma olhada aí. Sabe que moto é essa aqui, cara? Essa aqui é raiz, ó. Até pegou lugar de honra na igrejinha, ficou bem no meio ainda. Essa aqui é uma Virago 750, cara. Moto raizona. Ô, tá com um par de escapamento legal, hein, Júlio? Você colocou nela? Coloquei. Esse aqui é o Júlio, cara. O Júlio é o dono dessa Viragão aqui, cara. Meu, eu nunca andei na 750, qual é a diferença dela pra 535? Ela é mais potente. Só a potência mesmo. Ela é um pouco mais alta também, mas incomodada. Mas o chassi é o mesmo? Eu acho que é o mesmo. É? Tenho certeza. Aham. Mas a moto, ela tá toda originalzinha, Júlio? Toda, toda. Só o escapamento. Só o escapamento que você colocou. Só isso. E colocou um descanso aqui, porque com a pedaleira encolhida aqui, pelo menos você dá uma esticadinha na perna, né? A ciência é dela mesmo. Ah, é original? É original dela. Ah, que legal. É original dela. Putz grilo. E você tá há quanto tempo com ela, Júlio? Sete anos. Sete anos? Sete anos, cara. Pra quem não sabe, vem pra cá, pular de cá, Júlio. Pra quem não sabe, a Virago, ela tem uma linha que vai desde, acho que é a 250, 535, 750 e a 1.100 é a última. A 250 é a transmissão à corrente, aí a 535, a 750, a 1.100 já é cardan, cardan. Aí é a 750 já. A Fortuna, todas são dois cilindros em V e tem um detalhe bacana aqui, que normalmente nas Harley não tem na Yamaha que você vê, é o quê? Olha a disposição dos cilindros. Esse aqui é mais recuado e o de trás, ele é mais pra fora. Pra quê? Pra ventilar um pouco melhor os cilindros, né? E você tá com essa moto há sete anos, o que você teve, assim, que problema ela deu pra você? Deu problema nenhum. Essa Virago, cara, a 535, das japonesas, ela é a clássica, cara. Por que ano que é a tua, Júlio? Essa é a 95. Essas japonesas começaram a fazer essas motos, infelizmente, eu não sei porquê as japonesas pararam de fazer moto custom, assim, né, cara? Porque é bacana, né, meu? A gente curte o design e tudo, começa a fazer moto comum. Eu acho que foi por causa de custo, Júlio. Pode ser. Porque aqui tem mais ferro, né, mais metal, né? É uma pena, né, que eles pararam com essa moto, é excelente, é pra custo, então ela... Vibra muito ou não? Não. Não? Não, não é de vibrar não. O banco, é isso, eu percebi na 535, que é o mesmo, o banco parece ser confortável, mas ele não é. Eles de 200 caindo, você tem que dar uma paradinha mesmo, porque ele cansa. É, a bunda começa a ficar quadrada. É, é. Então, às vezes, você olha e vê o banco dela e fala, cara, deve ser confortável. Então, não é, esse banco é durinho. Ele é durinho. E ao contrário das japonesas, o que acontece? Ela é das Harley, ela é uma moto japonesa, então ela trabalha em alta. Então, às vezes, você acha que o motor tá gritando, não tá gritando. Ele tá, ele tem folga ainda, mas ele trabalha com o giro alto, né? Freio duplo, dianteiro. É, lá é... Ah, o traseiro é lona? Putz grilo. Podia já colocar um... E uma coisa boa pra quem curte uma estrada, o que que é? É, as rodas são de liga leve. Então, você pode rodar... É pneu sem câmera? Sem câmera. É, então, isso aí já dá uma vantagem boa, né? Já dá uma vantagem boa. O painelzão dela aqui, pra vocês verem, o painel é bem completão, conta giros, tudo. Esse guidão é original, que dá uma posição boa também de pilotagem, né? É, ele tem um design diferentão, assim, mas ele dá uma posição de pilotagem bem legal. Aí, ó... Aí é a virada do Júlio, cara. Bacana pra caramba. Valeu, valeu, valeu. A camiseta manga longa dos haters é animal. Eu comprei às duas da manhã, quando eu vi o link no meu e-mail. Se você ainda não comprou, não compra não. Você vai ficar sem. Fica bem tranquilo aí. Três Corações, tá ficando muito famoso, a gente tem que falar. Eu vou mostrar agora, vamos dar uma olhada aí na segunda parte da viagem que eu fiz pra Três Corações. Foi uma viagem bem gostosa, o pessoal lá de Três Corações recebe a gente bem pra caramba. Dá uma olhadinha aí. E um salve especial aí pra Glaucia e o Ronaldo, cara. Diz que essa cidade aqui é muito melhor que Três Corações, é verdade, Leo? Então, eu trouxe até um ET daqui lá pra Três Corações. Vai nascer o quê? Eu nasci aqui. Aí, ó, tem um ET aqui, é verdade. Aí, ó. Varginha, cara. Chegamos em Varginha aqui. Varginha, pra quem não lembra, é aquela cidade folclórica. Os caras puseram alguma coisa na água aqui da cidade que a turma tava vendo. O ET, o descovoador. Tinha tudo aqui. Diz que Três Corações que buscou ainda o ET. Ah, é? O exército veio, capturou, levou. Levou pra Três Corações. É, e sumir com ele. Maior Cristo Redentor do Brasil. Vamos lá. Eu, eu, é eu? O que a senhora quer matar? Ah, pronto. Vem, sua vó. Toma. Vem, sua bruxa. Eu, Jabra, é bem, Jabra. Não vem com mão, louco. Eu não quero nem saber. Finalmente, chegamos. Primeira vez que eu vejo o Flavinho. Caramba. Caramba. Eu olhei atrás da garrafa. Falei, o que é que esse palhaço que ia dar um puto? Descobro. Ai, que delícia de ver, moleque. Desce, amor. Oi, eu. Não confiante eu não, lá. Gostou, hein? Como é que é que é que é? Bom. Prazer. Prazer, prazer. É, mas já conversamos e tudo, pô. Não é, né? Meu pai é teu amigo, né? Tristeza aqui, hein, gente? Sofrimento. Ave Maria, rapaz. Olha, tem um pontãozinho ali. E o que que tem aqui? Nossa senhora, olha aqui. Olha a panceta. Ai, rapaz do céu. Nossa, já tá a pururuca aqui, ó. Ave Maria. Ele não é perto da minha filha. Nossa. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Olha, ó. Aguinha de filha. Ó. Aqui é ruim de viver, não é, não? Ave Maria, hein, Léo? Viu de mal, viu de mal. Nossa senhora. É, vai todo dia. Tá estressado, vem pra cá, né? Eu tô trabalhando, né? É? É. Eu recebo merda nenhuma. É, mas negou-se agora, viu? Que acabou de aparecer. Agora vai aparecer pra 20 mil pessoas que estão vendo esse camiseta. Ai, rapaz do céu. Já as linhas, tá tudo pra água já, pô. Olha a frase aí, que é aquela queda que você viu lá da água. Lá na frente ali. Tá vendo? Isso aqui é uma obra nossa. Você que fez tudo isso aqui sozinho. Lá daí, fiz um lecinho, isso foi uma passada. Uhum. Você quer ver o pegador de isca? Vem. Olha, os isquinhos. Olha, os isquinhos, tá aqui. Esca de morto, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui na pesca, no guarda-chuva, lá. Olha lá dentro. Olha aí, ó. Já tá todas as iscas ali, ó. Olha, os rambarezinhos. Olha, os rambarezinhos tudo ali, ó. Acabei de pegar um cabelo. Olha lá, mãe. Eu já jogo aí, fica aí, dois, três dias. Olha que der fome. A isca já foi. Estefane está arrumando uma namorada nova. Ó. É. Já conhece o sogro, isso é bom já. Isso é bom com mesmo. É, é bom com mesmo, já conhece o sogro. Estamos aqui no rancho aqui. Ó, mostra pra eles aí, ó. Olha aí, ó. E essa é nativa aí, lá por cima, aí, ó. Do Pereira aí, é dele. Não, não é o Moreira aí, é parede do Pereira. Aquelas coisinhas antigas. É, não, ó. Lembra disso aí, pra não sair gás da... É, da Coca-Cola de garrafa. É. Ó. Olha aí, gente. Atenção. Saúde, turma. Pegamos no flagra, cara. O que você tá fazendo? Olha aí. Faz o teste drive aí. Nossa senhora. É pancetinha? É. O portão tá muito bem. Derfim pra Adriana. Olha aí, ó. E o aqui não é com panceta. E aí, ó. Olha aí, ó. Ah, ó, ó, ó. Mostra pra Adriana. Ó, Adriana, ó. Fica aí com vontade, ó. Pelo amor de Deus. Vocês devem ter visto muita siliema pra mim, né? Siliema, vi uma só. E tem ema aqui também, não? Não. A siliema não anda sozinha. Você viu uma de puta. A outra já tá bom. É, normalmente, quando a gente andava, sempre tinha mania de ir pra frente do carro e sair... É, sai correndo. Tem muito. É só antigamente matavam pra comer aquilo. Não vai lá. Não tem carne, não tem nada. Não tem carne, é só... Aquilo é o maior predador pra cobra. Pega tudo. É. Pega tudo. Pega tudo. Olha que buzeiro da mão. É. É o banheiro da garça. Agora, esse ano, aconteceu uma coisa aqui, ó. Que eu nunca tinha visto. O que eu tô aqui, eu nunca tinha visto. Todo dia, nesse horário, cinco horas, não falha, cinco, cinco e quinze, até cinco e meia, umas quinze pra cedo, as garças brancas sobem. Escarpateiro. Ah, é? Esse ano, elas estão descendo. Ué? Onze anos. Primeira vez que você vê elas descendo. Eu já desci. Ué? E aqui, eu vi uma coisa também, que eu nunca tinha visto. Foi na época, um pouco antes da piracema, você já viu que os insetos que vêm. Hã? Faz um túnel. Aham. Mas aquilo vem lá de baixo, fica horas. Você olha aquele troço branco subindo. Só do lado de lá. Sobe que a nuvem vem assim. Brinquinha. Jesus. Um dia eu fui encostar pra ver o que que era, elas vêm e passam só por cima da cabeça. Eles falam que é pra alimentar o peixe na desova. Eu não duvido não, a natureza, né? Botando a churrasqueira aqui, ó. Olha a faca. Olha a faca. Olha aí, gente. Essa é lana. Olha que bonito, velho. Olha a leitoa. Não existe. É igual o cabelo de bacalhau isso aí. É, não. Do Stephens, não. Tem muita na cidade do Stephens. Nunca. Ó, esse aqui é o filé mignon. Sobrou pra mais tarde. É o filé mignon da leitoa. Ó, só pra terci pra Lady Gaga ficar sonhando aí. Isso aqui é só pra elite, viu? Tá pago, Fabi. Tá pago. Tá pago o leitor agora. Tá pago, velho. É, Fabi. Esse foi o primeiro que eu andei. Foi? Foi o primeiro que eu andei também. Foi? Foi. Eu tomei agora, pô. Vai ser o primeiro que eu andei também. Vai ser o primeiro que eu andei também. Foi. Foi. Fabi. Oi. Se o papai não vem, eu vou te ensinar a empinar ela. Vixe, Maria. A outra é o verdinho que vai ter. Se empina, levanta a frente, rapaz. Tem bom pro carro. Tá, aqui o que quer? Aqui é a embreagem. Aqui é a embreagem. Então aqui engatei. A câmbia é do Fusca. A câmbia é do Fusca. A câmbia é do Fusca. Quer ir? Quer pôr pra filmar aqui? Ah é, né? Será que pega? Não tá escuro? Olha aí. Já tá escuro. Tá escuro? Ô, Néo. Oi. Pilotei, fi. É, é. É o cara. Hora de ir embora. Aí, eu não sei se eu falei de vocês ontem na hora que tá vindo pra cá, ó. O pininho aqui da manete da embreagem soltou. Aí o rapaz cobrou o frete caro do caramba aqui pra... É o cara que tem os corações aí. É. É uma hora dessas, final de semana, achar mecânico e achar a peça. É. Taxa de urgência. É complicado, né? Nossa. Será que esse pino aí não tá bugado também? Não. Seguindo que a entrada dele é maior, a cava. Esse alicate é muito grande. Esse alicate é grande, né? Esse alicate é grande, né? Esse alicate é muito grande. O que você vai ter buscado aí? Jundiork. Ele tá louco, hein? Tá louco, já foi em Jundiaí. Já foi pra Jundiaí e já voltou. Se viou é fogo remapeado ainda, cara. Se viou remapeado, é ó. Fui de segundinho, né? Olha, você não passou nem terceira. Não, não deu tempo. Tá uma roubada aí em Três Corações. Moreira. Chama o Moreira. O pessoal começa a deixar o espelho pra baixo por questão de estética. Fica mais malvadão. O que que acontece? Não enxerga nesse lado. Não enxerga nada, rapaz. Ele fica levantando o cotovelo o tempo inteiro. Voltei pra cima, cara. Agora tá no original aí, ó. Fica melhor. Melhor, cara. Hora de ir embora. Umas motinhas aqui, ó. Bora rodar? Não, pra casa. Fazer um escolta ter certeza que vai embora, né? É, pra não voltar mais, né? É três dias aqui já, né? É o dono daquela... É, três dias que tá aqui. É estranho no ninho. É estranho no ninho. É. Faz três dias que tá aqui porque é infama hoje. Sabe por que faz três dias que tá aqui? O bichinho já tá com o bichinho mordido, já. Jalela pelo menos da Fernão Dias que é a certeza de se seguir, né? Junão, a mulher é polícia. Anda de vir... Junão, a mulher é polícia. Pilota uma Intruder 250. Foi pra Bariloche. Sozinha, cara, com a Intruder dela. Meu, se liga aí. Vê a história da Teca. Vocês já ouviram falar de Diálogo? Ó. Isso aqui é uma Intruder 250. E aqui, cara, chama Diálogo. Tá vendo? O cara que tem essa moto é malvadão, né? Aqui, ó. Vem ver. Quem que é o malvadão dos dois aqui, Anderson? Não precisa nem falar, cara. Só de você olhar o taco ali, você vai ver o que eu passo, né? A Tuca é a dona dessa Intruder, cara. Aquele é ovo. Beleza. E aí, Anderson? Vem cá, vem. Chega aí os dois aqui. Ô, Tuca, você pilota há quanto tempo já? Há uns 15, 16 anos já. Caraca. E esse motoclube seu é de? Limeira. É de Limeira? Qual é o nome dele? Vinyl. Vinyl. Mas é motoclube de homem e mulher ou só de mulher? Olha, dá pra falar a verdade. É uma turminha, né? A gente tem uns 15 integrantes. A galera é mais amigo mesmo. Aham. Olha a moto da Tuca, cara, ó. Essa moto hoje virou uma moto cult, cara. A Intruder 250. Você tá com quanto tempo que você tem ela já? Uns oito anos já. Oito? Reformei ela. Comprei de uma senhora que tava guardada, jogada num canto. Aham. Aí o dia que eu vi ela... Apaixonou. Eu falei, eu nem testei, eu nem montei nela. Falei, eu compro. Quero ela. Aí comprei, aí fui devagarzinho arrumando e tem mais algumas coisas que eu vou fazer. Ah, isso não para nunca, né? Nunca. Mas era do jeito que eu queria. Você já pilota há 15 anos. E aí? Já fez viagem, assim? Ah, o lugar que eu fui mais longe com ela foi pra Bariloche. Você foi pra Bariloche com ela? É. Até tem uma história muito legal que eu falo com meus amigos. Que eu fiquei num lugar, é um albergue. Paguei 25 dólares a mais pra ter banheiro. E lá não tem banheiro. O banheiro é uma pia. Nossa. Queria tomar um banho na viagem, né? Não tinha chuveiro pra tomar. Não, era uma pia. Nossa, imagina o sacrifício, né? Aí pra ir embora, onde eu fiquei, não tinha neve, mas congelou. E um senhorzinho, pra tomar uma jarra de café, falou, ó. Se eu jogar café no motor dela, ela pega. Aí eu falei, ó. Vamos tentar. Jogou. Aí pegou. Aí eu vim embora. Caraca, você foi pra Bariloche. Foi sozinha? Sozinha. Sozinha? Sozinha. Respeita, velho. Respeita, cara. Não aguento, viu? É, não. Essa moto aqui é guerreira. E você conseguia fazer pernada de quantos km assim com ela? Olha, como eu sou alta, eu sinto sempre na traseira. Então eu posso andar bastante. Estica o pernão e você também colocou aqui o protetor que dá pra esticar o pé, né? Então pra mim, só que assim, pelo motor dela, 150, eu rodo no máximo 250, duas horas. Aham. Aí eu paro um pouco, né? O tanque dela dá até uns 150, 160 km sossegado. Aham. E aí eu sei que eu descanso muito o motor, porque como eu gosto muito dessa moto, então... Você não quer forçar. De jeito nenhum. Então você vai o quê? 100, 110, assim pra ela ir de boa, né? É, mais ou menos. A gente viaja junto, sempre dá uma maneirada. Pra não forçar também, né? Aham. E a gente vai tranquila. A gente fez o rastro da serpente com ela. De boa. Vamos passeando. Foi tranquila. Qual o nome dela? Truda. Truda? Aí, a Truda da... A Truda da Tuca, né? Olha que legal, cara. Meu, a moto tá toda... Você vê quando a moto é de mulher, cara? Não é por nada, não. Mas a moto é toda mais cheinha de detalhes, né, cara? Isso aqui te ajuda, fala aí. Muito. É, isso aí... Eu tenho hipotermia, então o vento não bate todo no peito. Aham. Aguenta bem. E... Putz, oito... Quantos quilômetros você já tá tomando a moto? Ah... Não funciona mais nada. Não... Você nem olha. Pô, ela tem um... Ela tem um painel, né? Ela... Ela... Ela marca a velocidade. Agora o resto não funciona. Não garanto nada. Mas tá rodando e tá perfeitinho. E você dá manutenção nela, tudo. E me fala, o que que te fez assim, apaixonar pelo motociclismo? Disciplina. É mesmo? É, porque assim, eu sempre fui da área... Eu gosto, eu sou policial, né? Uhum. E... Tudo é disciplina. Então eu estudei muito, sempre estudar. Pra estudar tem que ter disciplina. Uhum. E aí a primeira vez que eu peguei a minha moto, uma moto, eu tinha 16 anos, foi de leilão numa área rural. Uhum. Depois disso foi só bagunça. Até eu pegar uma, fixar mesmo e começar a rodar mesmo. Uhum. Nunca fui de motoclube. Uhum. Entrei num, saí que não era. Depois eu achei uma galera muito bacana, que fazia tempo, já era família. É mais família do que, né? Uhum. E aí, foda. Uhum. Cara, você tá numa roubada, porque é policial e anda com esse negócio aqui, cara. Rapaz, isso é só comer, só pra você ver o que eu passo, né? Uhum. E essa vozinha calma não engana ninguém, não. O que aconteceu, hein? A moto tem uma coisa muito bacana, que eu, assim, eu não falaria que é disciplina, mas tem uma coisa que você tem que ter a mentalidade muito afinada com a máquina, com a estrada, com as pessoas que estão no entorno. Então, você não pode sair na loucura, né? Que todo mundo fala, acha que a gente é tudo louco. Ah, os caras são loucos. É nada. Pra sair pro rolê, você não vai? Você ajeita tudo, a gente arruma tudo, planeja a rota, vai fazer o rolê. Motociclista, mesmo que nos reconheça, tem um código de conduta que a gente tem ali, né? Entre nós. Então, essas coisas, às vezes a pessoa acha que motociclista é tudo igual o Thiago, mas não é. As pessoas, né? As pessoas são mais confortadas. Pô, não vem aqui. Eu tô gravando o mãe do carro. Você quer conversar? Aqui, ó. O diálogo ali, ó. Você quer esperar um pouquinho que você vai fazer barulho com essa tranqueira? Eu tô gravando aqui, ó cavalo. Mas isso é legal pra caramba. E você, assim, não tem pretensão nem de trocar essa moto? Essa não vem, eu compro outra. Mas essa fica? Essa é minha. Eu já tinha comentado com ela, eu queria comprar uma virágua, aquela 535 pra ela, né? Aí eu falei, vende essa moto aí, eu completo, a gente pega outra, né? Ela, não. Ela falou, essa aqui vai ficar aqui. A hora que eu der, eu pego outra, mas essa vai ficar, essa não vai. Pô, Tuca, obrigada e visita, hein? Eu te dei adesivo? Não, né? Valeu, né? É, beleza. Já vai pra ela nela. Aí, ó. Aqui, ó. A intruder, cara. A truda da Tuca. Conselhos do Tiagão. Qual que é? Fala. Puta que eu paro. Não adianta relutar com a idade, cara. O cérebro não permite, cara, querer ser mais adiantado do que a idade. Flavio, ou seja... Tem que assumir a idade que tem, né? Tem que assumir, cara. Continua dormindo de meia. Eu não durmo de meia. De pullover. Não é pullover. Tomando chazinho de erva cidreira antes de dormir. Ele que dorme de pijaminha, sabia? Eu durmo de pijama. Eu tenho imagens. Tenho imagens. Não é pijama, cara. É roupa de dormir. É, não é pijama. É roupa de dormir. Não é pijama, é roupa de dormir. Pô, qual é a diferença? Nenhuma. É pijama com a roupa de dormir. Vou dormir com a roupa que eu vi na estrada, cara. Caveira, né, Junão? Meu, ela tem um diálogo. Um taco de beijo na moto dela. Diálogo. Brinca com a mulher pra ver o que que dá, cara. No México é essa não, cara. Pô, Teca, obrigado pela visita aí na igrejinha. Pô, a galera cada vez indo bastante na igrejinha lá. É muito gratificante pra gente, né, Junão? Ver essa galera que tá indo. O Junão ia nesse domingo, mas tava muito frio, cara. Então, na verdade, ele acordou tarde. Vamos falar a verdade? Acordou tarde, cara, senão ele tinha ido. Siga Los Condes. Terça-feira agora, buzina molhada, né, Junão? Terça-feira amanhã, 7h47, aqui no canal do Los Condes, tem buzina molhada com a gente, o Danilo do Trocando Óleo, e o Daniel do Moto Diário. O mercado de moto cresceu, né, Junão? Será que com o crescimento do mercado de moto também vão acrescer os acidentes? Provavelmente sim, né? Pela lógica, sim. Então, a gente vai debater amanhã, a presença de vocês é muito importante, porque daí a gente entra no debate e vamos tentar essa discussão aí. Na verdade, é tudo desculpa pra gente debater, molhar buzina e dar risada, né? Aliviar um pouco o dia. Mas vai com informação importante também, isso aí é relevante, né? Gente, ó, só pra lembrar também, o site do Los Condes tá pronto, tá funcionando, tá tudo reformulado. Pô, entra lá no site, se cadastra pra receber nossa lista de e-mail, a gente sempre tá com novidade, blog, lançamento de produto, né, tem um monte de coisa. Então, pô, aparece lá, fica lá por dentro. Quando a gente organizar rolê, vocês vão ficar por dentro também. E os locumember, se você não for locumember ainda, cara, fica locumember, porque a gente tá criando o rolezinho, tá indo com a galera pra alguns lugares, cara, estamos divulgando aí, crescendo pra tudo quanto é lado e fazendo um monte de amigos. O que é mais legal, as pessoas vão se afinando umas com as outras e vai, né, uma turma sai pra um lado, outra turma sai pro outro, mas todo mundo se integrando e se divertindo, né, cara? Isso é bacana pra caramba. E também vai uma dicasinha aí, quer sair um dia pra fazer um rolezinho, fazer um almoço gostoso? Vê aí. Alegria de uns, tristeza dos outros. Fizeram uma coisa aí na Bandeirante pra fazer a passeia de moto. Olha como é que pegou agora. Travou tudo. Travou tudo aqui em volta, cara. Saímos com um rolezinho. Vamos parar pra fazer um almoço aqui. Almoço aqui em Dayatuba. Já vou falando, a gente tá já já. É bom. Viradinho, cara. Virada paulista. Bom, hein. Caipirão aqui em Dayatuba, hein. Paramos sem querer, pra falar a verdade eu não conhecia. Paramos aqui sem querer pra experimentar. Vale a pena, hein. Já fica a dicasinha de rolê aí. Tá aqui pela região ou tá longe, quer andar um pouco mais, colo aqui no Caipirão. Ah, detalhe, hein. Tendimento nota mil. Preço justo. Honesto pra caramba. Muito bem servida a comida. Rolou aqui. Fala com a Francinete. A Francinete é a dona aqui. Já fala que você veio pelo Los Contes, indicação do Los Contes. Beleza? Beleza. Você gostou, Mariana? Amei. O lugar ótimo, comida ótima, a dona fantástica. Eu fui dar um rolezinho em São Paulo, de moto, e eu já fico essa dica, cara. Rolê em São Paulo de moto é uma coisa bacana, principalmente pelo centro. O centro antigo de São Paulo. Pô, arquitetura bacana, um visual louco. Dá uma olhada aí. Aqui é a Avenida São João, que é o Bar Brama, ó. Bar Brama, ali na esquina. É o Bar Brama, ó. Rolezinho no centro, né? Bom pra ver um pouco de São Paulo. Ah, só pra falar, ó. Tô com o guidão 16. E o guidão 16, ao contrário do que fala, pra mim, melhorou muito a pilotagem, viu? Melhorou bastante. Agora é o rumo de casa. Uma tarde. Vai! Vai! Vários roleis aqui no centro, viu? Que é muito bom pra oceano do São Paulo. E agora nós vamos pegar o Minhocão. Então, até pra você ver, ô Junão, eu fui com o Guidão 16, né, pilotando com o 16, tudo lá. Cara, a história do Guidão presta muita atenção, e às vezes você acha que o Guidão alto não vai ser bom, pra mim o 16 ficou melhor do que o 14, a minha postura corrigiu, eu tô com menos dor na coluna, então às vezes você acha que tá com o Guidão baixo, vai tá melhor pra você, às vezes você subindo ele, vai tá melhor, né, então o Guidão 16 pra mim melhorou muito a minha condução, o meu conforto na pilotagem, ficou show de bola. Respeito, a patroa tá esperando, ela já deu sinal, então tem que voltar, tem que voltar, porque senão... Mas é por respeito, né? Por respeito. É, eu sei. O medo fica no burro. Tem igual aquela lá ou não? Mais ou menos, mais ou menos. E tamo acabando, né, Junão? Acabou aí mais um louco da semana, agradecendo a todo mundo. Pessoal, ó, um salve pra todo mundo que tá com a gente aí, assim, um monte de amigo que tá crescendo cada vez mais, né, Junão? Que manda as vibes positivas aqui pro Junão também, cara, a gente agradece muito de coração, e tamo junto, gente. Ó, só pra ficar na memória, hein, cara, não levanta o nariz não, cara, olha pra frente e olha reto. Não levanta o nariz não, que você vai tropeçar um dia assim e não vai ver o buraco, né, Junão? Então olha reto, olho no olho, coisa de gente, né, da paz. Levantou o nariz, meu amigo, tropeça, né? Valeu, galera. Siga Los Contes. Siga Los Contes.